Bom dia! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal de flores. Você aí que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, tá bom, meus amores? Ativa aí o sininho na opção todas. Olha aí que coisa mais linda, gente, a sakira. Eu pelei ela todinha aqui, ó. Tá com as folhas feias, né? Que os ácaros eu tinha sugado. Olha que coisa linda. Gente, que fofura. Aí ali eu coloquei as minhas cristatas, viu, gente? Escondendo aqui um pouquinho da chuva. Aí eu coloquei umas poçõezinhas de cloreto do potássio, né? Pra dar aí mais uma resistência pra elas. Olha que coisinha mais linda. Tá com a florzinha aqui, perfumada. Aí por aqui, gente, olha. Olha o tom de botão. Ó, todos os ponteiros aqui, ó. Tudo cheio de botões. Olha que bonita. Aqui é uma sementeira, viu, gente? Das minhas. Ó, florzinha aqui escondida. Aí eu vou mostrando por aqui. Olha aqui. Ó, cheio de botões. Todos os pontos. Essa daqui eu esqueci o ID. Até agora eu tava lembrando. Aí eu esqueci, hein? Ó, essa daqui foi uma que o PCV quase detonava toda. Ó, consegui ainda salvar. Ela é linda, linda, linda. Bonita demais ela. Vamos deixar o botãozinho dela aqui crescer mais, que eu vou tirar daqui, né? Colocar lá na cobertura pra ver se salva aí os botões. Aí, gente, olha que coisa mais linda que tá essa NR12. Tá vendo, ó? Enxerda aqui na muda de galho. Olha como fica bonita a copa. E olha, esse galho aqui era desse tamanho, ó, gente. Assim, sabe? Fininho. Aí, ó o tanto que já tá aqui gordo. E o enxerto começa daqui, ó. Vai daqui pra cima, ó. Dá nem pra ver daqui a um tempo, ó, a emenda. E esse daqui também, ó. Aqui a minha frufru, que eu enxertei também nessa muda de galho, né? Aqui a vermelha, branquinha sem gelo. E a roxa, que acho que é a porpiéis. Ó, então vai ficar bonito aqui, ó. Olha aí quem tá passeando. Aí, gente, olha aqui a emenda também. Foi bem aqui, ó. Aí eu já fiz pó daqui em cima pra fazer a copa. Ó, chega a tá brilhando essa folhagem. Ó o tanto de botão. Só que aí eu tô vendo que tem uma bortana aqui, ó. Bortana aqui um isso. Mas tá bonita demais, viu? Ó. Aí, por aqui, só muitos botões. Ó. Tá vendo? Bota de botões. Vai encher de botões por aqui, viu? Aí, meus amores, eu vou mostrar aqui essa lindinha que é a minha matriz de... Dama de ouro, viu? Ó. Essa daqui é a matriz. Coloquei aqui também um pouquinho de cloreto. Ó. Pra dar mais resistência, né? Formar mais raízes. Ainda mais é a resistência na planta, né? Ó. Aí eu mostrei lá no vídeo, lá na laje, né? Como é que eu fiz também. Aí você volta aí um pouquinho no vídeo anterior que tem explicando lá direitinho. Sobre o potássio, viu? Aí essa daqui, meus amores, eu podei com a gilete. Novinha. Aí descartei a gilete, né? Só que eu percebo, quando eu faço poda com a gilete, ela demora muito pra esses brotos crescer, ó. É algo que eu já estive analisando, viu? E aí, meio que modifica também um pouquinho a folhagem. Não sei. Não, ficou meio estranho. Aí eu vou bem ali mostrar pra vocês. Onde eu enxertei ela, né, meus amores? Você que tá chegando agora. Pra você conhecer a flor dessa lindeza aqui. Ó. Ó como ela chama a atenção de longe. Tá vendo o potencial que ela tem? Ó. Tem até a mosca revoando aqui. Acho que é por conta desses botões que tão fungados. Deixa eu colocar ela bem aqui. Ó. Como é bonita ela. A minha dama de ouro. Já tá cedo, dama de ouro, viu? Coloquei também um pouquinho do potássio. Naquele que aquela galinha sem vergonha já tá ali desse lado de cá. Eita, galinha aqui. Gosta de aprontar, viu, gente? Olha aí como é bonita ela. Aí, pra ter esse rol de flores assim. Só um cavalão assim, viu, gente? Porque, ó, o tamanhico dela aqui. Só que já deu flores gigante também. Aí eu vi o potencial dela. Aí eu resolvi fazer nesse cavalão aí gigantesco. Ó. Bonita, né? Olha aí que flor. Flor mais bela. Parece um hibisco. Por falar em hibisco, vou mostrar ali um hibisco. Coisa mais linda que tá, gente. Lindo, lindo. Ó, as florzinhas já tão fungando. Aí tem florzinhas abertas aqui, olha. Tá vendo? Ela é três camadas. Só que aí a outra não tá conseguindo abrir, né? Da próxima. Talvez com esse cloreto aqui, ajude mais aí, viu? É muito bom também pra queda de botões, o cloreto. Viu, meus amores? Ó. Olha a belezura que é bonita demais, viu? Ó. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Aí vamos bem aqui. Deixa eu deixar ela aqui um pouquinho, né? Depois eu levo pra ali, de volta, pro cantinho dela. Ah, deixa eu mostrar bem aqui a sementeira. Ó. Ai, quem tá aberta. Gente, como ela é fofinha. Ó. Eu acho ela tão linda, delicada. Ó. E a mamãe dela, gente, tá lotada de botões. Ela ama florir. A mamãe dela, viu? Ó. Essa daqui é irmã dessa daqui, ó. Que ela abre amarelinha e depois vai bronzeando. Eu acho ela bem bonita. Ó. Tem mais botõezinhos por aqui. Aí. Ó aqui outra sementeira. Uma florzinha. Olha como é bonita. Aí eu amo as singelas também, ó. Principalmente as que são assim, ó. Nesse tom de amarelo creme. Depois bronzeia. Ó. H09. Coloquei pra cá. Que já tá terminando as florzinhas, ó. Mas aí eu vi que já tem outro pontinho aqui com botões. Ó. E quem tá ali? Cheinha de botões, gente. Essa daqui é a minha uvinha. Ela é uma sementeira, viu? Ó. Tá cheinha, cheinha de botões. Tá bonitinha? E ali são o cantinho das floridas. Vou já ali mostrar pra vocês. Limpei esse canto velho aqui também. Que tava só o puro mato, viu? Aí eu organizei aqui, ó. Coloquei as em cima. Aí ficam por aí. Aí, meus amores. Olha aqui, gente. Aqui tá lotado. Eu acho que eu vou tirar ela daqui. Vou colocar ela ali debaixo da cobertura. Pra aproveitar esses botões. Porque, olha. Todos os pontos. Tudo carregado de botãozinho. Ó. Tá vendo? A minha grandona das minhas sementes. Tá uma árvore gigante, viu? Ó como tá ali a minha somalense. Cheinha de flores. Maravilhosa. Ó. Quem abriu aqui? A minha sementeira também, ó, gente. Filha da Golden Faith. Bonita demais, ó. Linda, linda. Aí eu saí colocando aqui um cloreto. Um pouquinho do cloreto de potássio. Ó. Tá vendo? As bordinhas, viu? Pra dar mais aqui uma coloração nelas. Ó como dá aqui. Tudo cheio de botões. Ah, gente. Tá aqui. Lembrei. Ó como ela abriu. Ai, que bonita. Que sementeira mais linda. Ela tem a tonalidade bem forte, viu, gente? Aí com uma pitadinha aqui do cloreto. Aliás, né? Ah, coloquei. Pensei que eu não tinha colocado. Coloquei uma pitadinha do cloreto de potássio. Pra dar mais uma coloração nela. Olha aí. É bonita. É bonita demais, viu? Ó. Tem mais botões. Top. Agora, gente. Quem que não fica encantado com um negócio desse? Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Olha, tá abrindo. Olha aí que charme. Dessa EV 159. Olha o tanto que é bonita. Gente do céu. Que maravilha. Ó. Aí, gente. Sabe o que que eu percebi ali? Ó. A Duang. Essa daqui é a Duang. Eu enxertei ela lá. Naquela somalhice grandona ali, ó. Aí eu enxertei ela lá. E... Já tá saindo botões. Vai ficar linda. Enorme com essas flores aqui, ó, gente. Nesse tom de amarelo-laranja. Bonita demais, viu? Ó, como tá aqui de florzinha. Ó. A Petra. Saiu toda arregaçada. Singela. Coisa mais linda. Ó. Tudo, tudo cheio de botões. Mosca véia. Ó. Que linda. Aí, gente. Olha que formosura. Que tá. Tá vendo que debaixo aqui da cobertura ela... Ela abre nesse tom maravilhoso. Ó. Essa partezinha que vocês estão vendo parece branco, mas é amarelinha, viu? Aí... Ai, que linda, gente. Ó, de longe. Como é bonita ela. E ela dá um buquezinho. Coisa mais linda dessa vida. Tá vendo? Que top. É a minha sementeira. Como ela tem uns traços bem marcados. Olha aí. Bonita demais, viu? Aí, meus amores, por aqui estamos assim, viu? Debaixo aqui da cobertura tem muitos botões, ó. E, ó. Como aquele amarelão ali chama a atenção, viu, gente? A minha dama de ouro. Tá vendo como de longe. Ela tá um arraso. Ó. Viu? Você destaca muito bem o amarelo no verde. Aí, vamos por aqui. Ó. Aqui tem tudo, tem botões, ó. Tá vendo? A minha somalência. Ela tá aqui, ó. A... A minha... Duang, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Não sei se tá dando pra vocês ver, ó. Mas tem botõezinho aqui. Nesses enxertos que eu fiz. Gente, vai ficar linda, viu? Lindo, lindo, lindo. Aí, deixa eu mostrar bem aqui. Deixa eu passear por aqui rapidinho. Olha. Florzinha do cavalo. Tá cheinha. Cheinha de flores. Olha aí. Que bonita que ela é. Junto com a minha... LM3. Que é uma negra. Fica bem bonita que o contrário, viu? Ó. Botõezinhos por aqui. E elas estão recheadas, viu, gente? Recheadas mesmo. De botões. Até essa daqui, ó. Ó. Tudo, tudo, tudo. Vindo botões. Ó. A minha brisa. Também. Já com botões. Estão todas assim bonitas. Graças a Deus. Minhas plantinhas. Ó. Botõezinho por aqui, ó. Tá vendo? Ai, gente do céu. Deixa eu mostrar esse hibisco. Olha tanto. Ó. Como ele me chamou ali. Atenção. Ó o tamanho desse hibisco. Gigantesco. Ele é um roxo. Ó. Aí eu tenho só esse roxo. Tenho esse daqui no tom de laranjinha. Tenho o vermelho também. Que tá ali com florzinha. Que é nesse formato aqui de flores. E essa daqui que é no rosa. Singela. Aí eu deixo eles por aqui. Acho bem bonito. Ó. E por ali, ó. Tem aquela dali que não para de florir, ó. Tá vendo? Aqui a minha berinjela. Ó. Que não tá conseguindo abrir. Por conta da chuva. Ó. Bichinha. Nem consegue abrir direito. Viu, gente? Como é linda. Ah. Eu tô vendo. Olha. Abriu aqui que eu nem vi. Ó. Até fungada. A chilepipe. Ó. Tinha de botãozinho. Aí vai abortando. Vai fungando. Ó. Como tá por aqui. Aí vai pelando. É tudo. Viu, gente? E a lindona. Olha como... Abriu agora, né? Olha como é bonita. A TS 300 e... 300 e... Esqueci agora. Eita, meus amores. Deixa eu procurar aqui o D dela. Eita. Tá bem escondida, viu? Acho que é a TS 350. É TS 350, viu, meus amores? Né? Tem hora aqui que eu esqueço mesmo. Olha como é linda. Olha esse tom de amarelo, gente. Ela é maravilhosa, viu? Ó. Ela carrega muito bem de flores. Ó. Uma mão de folhinha velha. Não é adianta podar ela, né? Porque poda, vai sair umas folhas bem bonitas. Aí vem um fungo velho. Aí detona. Olha ali como tá linda. Deixa eu mostrar aqui. Bem de pertinho. Olha como é linda. Olha como ela tá aí, ó, gente. Carregada de flores. Ó. Essa daqui que eu falei aqui no começo do vídeo. Que a mamãe dela aqui é bem florível. Olha aí. Viu? Tá cheinha de flores. Na chuva, viu, gente? Ó, por ali. Tem florzinha ali. Tem florzinha por ali. Ó, como tá por aqui. Esse fungo velho que detona, viu? Aí eu venho aqui, limpo tudo. Depois tá tudo assim de novo. E é assim que elas vão... Vão vivendo, viu, meus amores? E é isso, minha gente. Eu acho que chegou a gente aqui em casa. Vou encerrando o vídeo por aqui. Aí, mais sementeira aqui com botões. Esperei que tenham gostado. Não deixem de curtir, tá bom, meus amores? Curta aí o vídeo. Comente. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau.